Ai Nutella, pipeiro raiz, ó, ó, ceirão a noite, ceirão passada aqui ó, a noite, é muito fominha esse meu amigo Márcio, ó, 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 pipeiro raiz, passando ceirão a noite, tudo escuro. Vou botar um fundo aqui de funk nesse vídeo, diretamente do Rio de Janeiro, ceirão raiz, tudo escuro, ó, 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 olha a vista aí, tudo escuro, ceirão raiz aqui ó, raiz, cortamos muita pipa hoje. O cara é bravo, passou 10 linhas de ceirão. Aquele estanco, aquele estanco raiz, ó, hi hi hi. Toca uma poeta na linha lá, tocando uma broia na linha, de Nutella não sabe o que é isso não. É nóis aqui, é recumprido, recumprido, dominamos essa porra, cortamos, não foi pipa hoje, dominamos aqui ó, recumprido, catumbi, é nóis.